A casa da equipa B do Futebol Clube do Porto, o jogo é relativo à 14ª jornada, a equipa orientada por Rui Gomes, de fronte a esta tarde a formação do Trofense. Dizia eu que o jogo era relativo e é à 14ª jornada do Campeonato da 2ª Liga, mas convém lembrar que o Futebol Clube do Porto já tem 14 jogos realizados até esta altura, porque jogou no fim de semana passado, antecipou a jornada 15, venceu em Freiamundo a equipa local. Precisamente quer o Tozé, quer o Sérgio Oliveira, e até poderá ser que jogue com os dois jogadores. Para a equipa do Futebol Clube do Porto, o David Bruno, o Tozé tem algum espaço, por avião, corte de Luís Alberto, ainda Seba no disparo e a bola ao lado da baliza de Marco Gonçalves, primeiro remate digno de registro à baliza do Trofense, Tiago. O corte é de Tiago, Edson a perder para Vion, o Tozé, trabalha o jogador do Futebol Clube do Porto, Fábio Martins, procura o lance individual, Sérgio Oliveira, e o remate sai muito por cima da trave da baliza defendida por Marco Gonçalves, Tiago fica mais um bom registro do ataque do Futebol Clube do Porto. Precisamente agora é Tozé do lado esquerdo a trabalhar bem perante a marcação de... Ainda assim a complicar e de que maneira a vida do central do Trofense. Tozé tem espaço, o Futebol Clube do Porto, e o remate para quase Tiago, o primeiro golo do Futebol Clube do Porto, grande remate de Tozé, e o desvio por pouco não ia traindo o guarda-redes Marco. É verdade, Tozé tem esta característica de fazer... E a atenção a este desvio de Paulinho, aliás de Leandro, para uma defesa atenta de Stefanovic. Com dúvidas algumas, que fico precisamente pela posição de Leandro, que é ele que primeiro obriga a uma defesa com o pé em recurso de Stefanovic. Do Trofense, chega também Rui Gomes e Diogo Mateus, o defesa brasileiro, defesa direito brasileiro, chega também a primeira substituição. Vai refrescar o meio-campo o treinador Rui Gomes. Cebano, cruzamento, era para Vion, chega primeiro Luís Alberto. Tozé, e o remate à figura de Marco Gonçalves. Bom remate do número 70 do Futebol Clube do Porto. A aproveitar um alívio defeituoso de um jogador do Trofense, cá está, remate de pé direito e bem colocado, Marco Gonçalves. E uma chamada de atenção, Tiago, do árbitro da partida. Herbert e Zé António. E seja a liveira para o golo da equipa do Futebol Clube do Porto, creio que é Zé António, o último jogador a tocar na bola e a desviar, com êxito para a baliza de Marco Gonçalves. Inteligente a forma como o Sérgio Oliveira bate o livre, a pedir um desvio e Zé António e o Tiago Marques na assinatura do primeiro golo do Futebol Clube do Porto nesta tarde, Pedro. Precisamente, e há que sublinhar aquilo que Bernardo Inovato tinha dito na primeira parte sobre Tiago, capitão Trofense, sobre a matreirice e também a experiência dos jogadores mais... Paulinho e Stefanovic a jogar pelo seguro com uma palmada, a desviar para cima da trave da baliza defendida pelo Sérgio. Cá está, preferiu atirar direto à baliza do Porto. E a forma prática de Stefanovic afastar a bola. Tanto para o Trofense. E é mais uma vez, Zé António quem ganha nas alturas e por pouco não acerta na baliza de Marco Gonçalves. E foi de costas, Zé António a saltar e a dar com as costas na bola e a bola a passar muito perto da barra da baliza de Marco Gonçalves. Fábio Martins para sair, Bernardino. Zé António uma falta passível de grande penalidade, só na opinião do árbitro Bruno Esteves. E agora é Stefanovic frente a Gomes, um destes vai vencer este duelo. Já está esgotado o tempo de compensação. Parto para a bola, Gomes. E diz que não. Stefanovic com uma grande defesa, o guarda-rede Sérgio a manter o futebol do Porto em vantagem. Escreve-se direito por linhas tortas. Grande Stefanovic com uma grande defesa e agora já não há tempo para mais nada nem para mais invenções por parte do Bruno Esteves. Os três pontos bem merecidos para a equipa do Futebol Clube do Porto. Vitória da equipa B do Futebol Clube do Porto por uma bola a zero. Valeu o golo marcado por Zé António, sensivelmente a meio da segunda parte, depois de um livre, bem marcado por Sérgio Oliveira, o defesa central do Futebol Clube do Porto, a dar o golo que dá também automaticamente três pontos à equipa do Futebol Clube do Porto. E são justos todos estes festejos em torno de Stefanovic. O Sérgio acabou por ser o herói desta partida.